Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Project Cars 3 aqui no canal. Hoje pela manhã recebi um e-mail da Bandai com fotos, vídeos e principalmente informações do Project Cars 3 que até então é um suspense para todos nós. Então tem informações bem interessantes que até então eu não sabia, nós deduzíamos pelos trailers e vídeos. Mas eu achei bem interessante contar para vocês até para ver o caminho e colocar vocês dentro do que realmente está acontecendo dentro do Project Cars. Beleza? Como eu falei, eu recebi vídeos e vamos começar aqui analisando um vídeo que eu não tinha visto no YouTube. Se você viu, desculpa, mas eu não tinha visto, achei interessante. E como o vídeo veio puro para mim, eu vou colocar para vocês. É só o primeiro vídeo, tá? De uma Mercedes Interlagos. Daí o segundo e o terceiro eu já fiz um compilado para a gente fazer uma leitura aqui das informações e ter alguma coisa na tela passando. Beleza? Vamos assistir então essa primeira parte que até então é nova para mim. Então nós estamos aí de Mercedes Interlagos. Vamos lá. Pilotando de controle, tá galera? Então é claro que ele está pilotando de controle. Jogador casual de controle. Pocadaria, hein? Sua merda? Estamos no top 10, não se torna. Mas a gente tem que ver se a galera tá de posta ainda, né? Ou se ele é um pouquinho mais atual, né? Ah, legal. Essa é uma blur, hein? Pata na grama, o famoso pata na grama. Não sei se tá passando pra vocês a qualidade gráfica, tá? Porque, como eu falei, esse vídeo eu recebi ele 100% com qualidade, tá? Pra baixar direto da Bandai. Então, pra mim, assim, tá... É o melhor vídeo que eu vi até agora do Frostcast, porque como eu tava... É... Vendo via YouTube, baixando via YouTube, não tava legal. Eita! É, dá pra ver que é bem casual, né, galera? É um trailerzinho aí e o cara tá longe de pilotar bem, né? Derrubou ali a... 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 Eu tô foda do cara. Interessante. Isso é uma coisa que eles comentam, né? Depois eu vou ler pra vocês. Não quero fazer um resumo agora, porque eu quero ler com as próprias palavras ditas, né? Da empresa. Tá rápido, cara. Bateu pra caramba e tá rápido. Daqui já volta pro vídeo 2. Eu fiz um compilado, depois a gente vai olhar. Então, vamos lá, pessoal. Ahn... Vamos falar aí. Eu quero que vocês reparem. Me passem, né? Alguns erros, novidades que eu não vi. Deixa eu ver o público se dá pra ver se ele tá de costas ou não. Que a galera comentou e eu nem tinha visto. Ahn... Aqui tem um mapa. Esse mapa eu não gostei desse layout. Achei muito, muito, muito estranho. Ahn... Não gostei desse modelo de... De... De mapa aqui. Ahn... Continua as marcações. Não acho nada de errado na pista ter essas marcações de corner. Realmente pra ajudar. Isso é uma coisa que a gente consegue tirar e colocar. Como tem no vídeo, no próximo vídeo. Então, tá uma pegada bem arcade. O próximo vídeo que tá aqui na sequência já é uma pegada, digamos, full simulação desse Project Cars 3. E o último vídeo que tem nesse compilado é da cidade. É... Várias vezes o mesmo barulho de derrapagem. Ó... Esse barulhinho meio estranho. Me parece um turbo... Um pneu... É... Cantando. Não gostei. Bem repetitivo. A imagem, como falei, não tenho o que reclamar. Eles são fantásticos nessa parte de imagem. Layout, HUD, show de bola, tá? É o modelo. O Project Cars é esse modelo mesmo. Eles gostam de... O Project Cars... Tudo, galera, que a gente não tem no Asseto, que a gente não tem no Race Room, que a gente não tem no R-Factor, que nós não tínhamos no Automobilista 1, o Project Cars é totalmente diferente. É tudo muito mais acessível, né? Visível, de fácil compreensão. Sempre foi assim. É diferente dos outros que... Meio... São mais difíceis de você manusear, né? Por isso que minha câmera tá aqui, né? Pra vocês poderem ver melhor os dois cantos. Achei legal que a galera comentou... Rafa! Essa montanha-russa aí... Brincando, né? Montanha-russa na Roda Gigante. Essa Roda Gigante... Com certeza eles fizeram a leitura da pista na época do Lula Paluso, né? Então achei engraçado a galera já voando. Vamos dar uma olhada aqui. Quando o carro vai passando, a gente escuta um grito da galera, né? Tem um grito de uma... Aí, ó. A galera... Só que a galera não dá pra ver. Tá com um blur animal de velocidade, né? A gente percebe um pouco mais pra frente. Agora, ó. Te dá uma sensação de velocidade absurda, assim. Não sei se é assim na realidade. Nunca andei a 300 por hora, aí quase 300 por hora em Interlagos. Ó, outro que tá com os aerofólios quebrados, né? Galera, a princípio é isso, tá? Então esse é o vídeo. Comentem sobre o som, sobre o gráfico, sobre o que vocês viram. Se vocês já viram esse vídeo no YouTube, me perdoem. Eu não tinha visto ainda, tá? Eu só tinha visto com o Corvette. Então, pra mim é uma novidade. E vamos agora às informações, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos às novidades aqui do e-mail recebido. Então, ele já começa aí que a sua jornada automobilística definitiva começará em breve com o Project Cars 3, né? Que será lançado para Playstation 4, Xbox One e PC via Steam. Tá no terceiro trimestre de 2020. Então já tem uma data pré-lançada, né? Acredito ali pra setembro e outubro. E a partir de julho aí as coisas devem esquentar um pouco mais, beleza? Ele comenta então que os pilotos de horas vagas, né? Já dando o intuito de algo mais casual, vão virar verdadeiras lendas das pistas, né? Com o Project Cars 3. Começará com mais de 200 carros de passeio das melhores marcas. Mais de 140 circuitos globais. Então, mais de 200 carros, mais de 140 circuitos globais. Com ciclos de dia e noite, tá? E provas sobre as mais desafiadoras e dinâmicas variações climáticas ao longo das quatro estações do ano. Então, legal que a gente vai ter a cara um pouco do Project Cars como era antes, certo? Que a gente conseguia fazer mudança climática dia e noite. Como eu falei, foi o primeiro jogo que eu tive um contato com esse sistema. E tão bem feito como foi no Project Cars 1. Então, a gente espera que eles continuem com essa fama, né? Digamos assim. Então, vamos lá. Uma das novidades dessa franquia campeã de vendas é o desafiador e envolvente modo carreira. Isso é verdade. Sempre foi bom o modo carreira do Project Cars, principalmente no 2, né? Que pela primeira vez colocará os jogadores no comando de sua própria garagem. Nós vimos nos trailers e tá aí comprovando, né? Com maquinário exclusivo. Então, a gente vai ter maquinário aí pra gente fazer modificações no carro. Coisa que nós não faríamos antes. Não fazíamos antes nos Project Cars antigos. Eu acredito que seja algo estilo Forza, sabe? É um chute meu. Onde você pode colocar motor e vai mudar de classe. Mexer pintura. Isso eu acho muito interessante. Realmente é algo mais arcade. Sim, você mexer nos carros, sim. Mas é algo que realmente faltava e anima muito a galera aí que gosta desse modelo, tá? Ele tá ampliando o público. Isso aí nós já vimos e nós já tiramos essa conclusão. Já faz alguns vídeos atrás aí, né? Se almeja alcançar o topo nos rankings mundiais de corrida. Dessa vez os pilotos terão que se empenhar nas corridas para melhorar os seus carros. Com kits de performance que afetam realisticamente a potência e dirigibilidade, perfeito? Outra novidade na franquia é a vasta seleção de partes customizáveis. Acabam de falar, né? Para os carros. Incluindo rodas, pneus, aros e muito mais. Além das opções de personalização que permitirão aos jogadores a criação de seu próprio piloto de corrida. Tá? Então, como eu falei pra vocês, né? A gente vai poder customizar tudo aí que tem dentro do jogo. E aqui é o resumo que eu acabei de falar. E comentaram comigo que faria um Project Car 3 mais acessível. Agora vocês vão estar vendo um vídeo que eu baixei da internet. Então, por isso a qualidade não tá tão boa. Dois modelos diferentes. Uma pegada de um cara de controle bem arcade. E aqui um cara com volante, com tudo desligado. Fazendo uma aceleração, um driftão, um power slide aí. Com seu Corvette. Ele não tem o intuito. A galera comentou. Nossa, como sai de traseira? Não, galera. É visível que ele tá fazendo isso de propósito. Tá? Eu gostaria que ele não estivesse fazendo isso de propósito. É bonito. É legal ver o controle deles. Eu acho que é isso que eles tentaram mostrar. Mas eu queria ver um cara full simulação. Tentando ficar na pista fazendo uma volta rápida, né? Seria bem legal pra gente ter melhor noção da jogabilidade. Dessa forma a gente tá vendo que ele tá forçando o tempo todo. Então engana. Amascar um pouco a real simulação. Não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim isso é bem visível. Então vamos lá, pessoal. Último texto que eu acho interessante. O e-mail é bem grande, mas acho que as coisas mais interessantes são essas que eu frisei. Os desenvolvedores veteranos em jogos de corrida da Slime Mad Studios trabalharam duro para tornar o Project Cash 3 o título mais acessível na história da franquia. Atendendo pilotos de todos os tipos, independentemente do seu nível e habilidade. Com uma experiência de pilotagem completamente redesenhada. Isso é assustador. Isso não tá no texto. Assistências ajustáveis. Um modelo de direção ainda mais preciso e divertido. E uma nova experiência para pilotos iniciantes, tá? Para o Project Cash 3, permitirá que todos de veteranos da franquia, profissionais e simuladores, ou mesmo pilotos amadores, vivem sim a corrida em uma forma mais pura, né? De sua forma mais pura. Então é isso, pessoal. Eu queria só falar uma coisa, tá? Para vocês. Uma coisa que já é bem claro para a gente é que o Project Cash mudou. Tá? Para uns, mudou negativamente. Por enquanto, para a maioria, pelas informações que estão passando. E eu acredito que para novos, para novas pessoas e para as pessoas que gostam de um Syncade, um Arcade, ou para novos passageiros, digamos assim, com certeza coisas positivas, né? Então, o que a gente percebe é que é um Project Cash diferente. Customização, garagem, mudança, né? Com o cara falando, uma facilidade para você ensinar as pessoas que estão iniciando, como ele acabou de falar, com a ajuda de direção, assistência, pontuação de corner, etc. Não sei como que eles vão fazer, se vai ter um iRating da vida, se vai ter uma pontuação para você poder fazer corridas com diferentes níveis de pessoas. Senão, realmente, se você quer, não vai, cara, é uma venda isso aqui, né? Não vai agradar a simulação Arcade, não. Vai criar um público próprio do Project Cash 3, tá? Isso, para mim, é muito claro. Vai ter um público novo ele, tá? Porque eu acho que é impossível você conseguir agradar uma simulação full para um Arcade full. É impossível você conseguir fazer isso no mesmo jogo. Se eles conseguirem, meu Deus, é o jogo do século. Mas é muito difícil você colocar esses dois tipos de pessoas dentro da pista, certo? Isso é uma coisa bem difícil. Então, como eles vão fazer isso, como eles vão gerenciar a parte de lobby, etc., que é a resposta que eu estou esperando, né? Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser pegar o vídeo que eu estou passando aqui e colocar no seu canal, falar das novidades que eu falei, fique à vontade, tá? Só a única coisa que eu peço, coloque o link da onde você pegou o vídeo embaixo. Porque agora eu estou com uma nova empresa cuidando do canal. E eles cuidam 100% para ver se a gente não tem material nosso sendo ganho por terceiros, tá? Então, simplesmente, você coloca lá o link embaixo, não tem problema, pode usar, tá? Isso é para vocês, tá? Até o Fórmula 1, não só o Project Card, não tem problema nenhum. Pegue, analise, né? Faça um react, não tem problema nenhum. Eu só deixo lá embaixo, o canal Rafa B marcado. E aí, quando a empresa entrar em contato, como já entrou, mostrando alguns canais que estavam pegando imagens do meu canal, eu possa dizer que não tem problema, que isso aí foi permitido, etc. Então, eu permitindo, não vai ter problema nenhum, tá bom? E vocês vão estar sempre com novidades aí, beleza? E sempre que tiver novidades, eu vou estar trazendo para vocês, não se preocupem, tá? A gente vai receber agora direto as informações do Project Card. E sempre que tiver novidades, sendo positiva, negativa, vai depender de cada pessoa, isso, né? Eu vou estar trazendo para vocês, beleza? Galera, uma boa tarde, Rafa B vai ficando por aqui. Aquele abraço, fiquem com Deus, valeu, fui! E aí